O que todos desprezaram em você é exatamente o que Deus vai usar. Muitas vezes olham para você e te julgam por aquilo que vem por fora. Julgam por aquilo que eles acham que você é. E te menosprezam por aquilo que você até não tem. Mas o Senhor, Ele manda falar para você que aquilo que, para as outras pessoas, é motivo de menosprezo na tua vida. Aquilo que, para as outras pessoas, é motivo de rejeição na tua história. Todavia, para o Senhor, vai ser exatamente isso que Ele vai usar. A palavra do Senhor nos diz que nem mandaram chamar Davi porque achavam que Ele, por ser o menor da casa, jamais seria escolhido. E foi exatamente por este motivo, por Ele ser o menor, pelo coração que Ele carregava, por quem Ele era, que o Senhor o escolheu. Deixa eu falar aqui uma coisa para você nesta hora. Talvez te deixaram de fora de algo que entristeceu o teu coração. Talvez alguém fez questão de dizer que você não foi por causa disso ou que não te querem lá por causa daquilo outro. Talvez fizeram questão de anunciar o que, para eles, é inaceitável na tua história. Mas Deus manda dizer assim para você, Ei, estão te rejeitando por causa disso? Estão te menosprezando por causa disso? Eles não têm ideia do que Deus vai fazer na tua vida? Eles não têm ideia do que Deus vai fazer na tua história? Deus manda dizer assim para você, suporta este momento de humilhação, suporta este momento de vergonha, suporta este momento de tristeza, este momento de dor, porque vai ser exatamente isso que você vai ver Deus usando nesta hora é para te abençoar. Vai ser exatamente essa rejeição que vai ser o teu testemunho de vitória. Vai ser exatamente essa perseguição que vai ser a ferramenta do teu crescimento. Vai ser exatamente essa porta fechada que vai te conduzir para algo maior. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Declara aí nos comentários, Deus está no controle. Deus está no controle. Eu quero declarar e eu quero profetizar sobre a tua vida aqui agora. Deus está no controle e você verá o Senhor te surpreendendo. E você verá o Senhor entrando com providência neste lugar e mostrando que o motivo deles te rejeitarem é o mesmo motivo de Deus te escolher. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer que José foi rejeitado pelo quê? Pelos seus sonhos. Por causa dos seus sonhos. Porque ele tinha sonhos, mas ele é exatamente por essa característica de sonhador que Deus o escolheu e honrou as suas promessas na sua vida. Deixa eu falar aqui uma coisa. A característica que desprezam em você é exatamente a característica que Deus vai usar. Essa determinação, essa perseverança, essa busca. Sabe isso que chamam de teimosia na tua vida? É perseverança. Você aprendeu a lutar pelo que quer, você aprendeu a se levantar, você aprendeu a não desistir, mesmo quando te olham com a cara feia neste lugar, mesmo quando querem te fazer retroceder, porque dizem que não há espaço para você aí. Você decidiu perseverar e outras pessoas olham para você e não gostam, porque dizem que você é teimoso demais, porque dizem que você é isso, é aquilo outro, mas Deus manda dizer para você, ei, a característica que para eles é motivo de rejeição na tua vida, é exatamente esta que Deus escolheu e Deus vai usar na face desta terra. Deus manda dizer, tem gente que não quer a tua presença porque te acha simples demais. Tem gente que olha para você e diz, não, é tão simples, é simples na sua maneira de falar, na sua maneira de andar, até na sua maneira de vestir. Não quero, não quero ser amigo, não quero ser visto junto, não acredito nos propósitos, não quero investir na sua vida, porque você é muito simples. O Senhor, Ele diz para você, essa simplicidade que vai impactar as pessoas que estão ao teu redor, porque é ela que Deus vai usar. Essa simplicidade aí, te prepara. Te prepara que era o menor da casa, o rei de Israel. Te prepara que era a menina órfã que virou a rainha da Pérsia. Te prepara porque era o sonhador que virou o governador. Deus manda dizer assim para você, alguém está menosprezando em muito os planos que eu tenho na tua vida. Alguém está menosprezando em muitos projetos que eu tenho com você neste lugar. Mas eu vou mostrar que quando eu quero fazer, ninguém pode impedir. Declara aí, declara. Operando Deus, ninguém impedirá. Operando Deus, ninguém impedirá. E Deus manda dizer nesta hora para você, ei, ninguém vai impedir o que eu vou fazer na tua vida. Ninguém vai impedir o que eu vou operar na tua história. Te menosprezaram, te rejeitaram, te esqueceram e até te humilharam. Mas o que eles não sabem é que Deus te escolheu. Você pode até ter sido rejeitado por pessoas, mas foi escolhido por Deus. Declara aí nos comentários, Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus me escolheu. E é exatamente isso. Que eles têm menosprezado, que eles têm, sabe, rejeitado. Que Deus vai usar neste lugar para te dar vitória de uma forma sobrenatural. Deus manda dizer para você, levanta a cabeça. Você não está só. Levanta a cabeça. Ele está vendo tudo aí neste lugar. Deus manda dizer, vai ter gente tão arrependido por não ter te tratado um pouquinho melhor. Vai ter gente tão arrependido por não fazer parte desse plano, desse projeto que o Senhor vai te entregar. Mas Deus manda falar, isso não é ruim. Isso é bom. Porque é exatamente o que você está vivendo hoje que vai selecionar quem vai estar ao teu lado amanhã. É exatamente o que você está passando hoje que vai selecionar quem vai estar contigo amanhã. Porque Deus está dizendo, a cadeira de honra, ei, o projeto, o plano e o sonho que Deus vai realizar na tua vida é coisa tão grande que não vai ser todo mundo que estará lá. Deus manda dizer para você, levanta a tua cabeça. Estou eu cuidando de tudo? Estou eu te escolhendo onde você foi rejeitado e humilhado. E usando exatamente aquilo que para eles, ei, na tua vida seria o teu maior fracasso. Não, essa teimosia é perseverança. Ei, é isso que eles chamam de loucura é fé. E Deus manda dizer para você, ele vai honrar. Ele vai honrar. Ele vai honrar. Declara aí nos comentários, Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Se você crer, toma posse, recebe. Entende que o Senhor é aquele que fala contigo, confirma com muita fé aí nos comentários, com o teu. Amém. Amém. Que eles não saem agora, vamos orar e selar essa palavra pelo poder da oração. Qual é a honra que você quer ver chegar na tua vida? Qual é a honra que você quer que Deus te entregue aí neste lugar? Coloca nos pedidos aí, vai. Coloca nos comentários. Quero apresentar a tua vida ao Senhor e a tua petição. Unindo minha fé com a sua neste exato momento. Amém. Antes, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus, você vai ser o canal de benção. Então, deixa Deus te usar. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Para te adorar e exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus quer apresentar a cada um que aqui está. Quer apresentar esta vida rejeitada pelos homens. Ah, Deus. Excluída pelos homens. Mas escolhido por ti, Senhor. Eu quero declarar e profetizar. Vai ter uma grande reviravolta neste lugar. Em nome do Senhor Jesus te prepara. Porque o Senhor te surpreenderá e mostrará que ele te escolheu. E vai usar aquilo que menosprezaram na tua vida. Meu Deus, eu não sei qual a petição que ele, que ela está colocando nos comentários. Mas eu quero te pedir, entra Senhor com esta realização. Concede esta vitória. Concede esta vitória. Opera este milagre. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre você. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua vida. Esta graça alcançada. Se você crer tomar posse, confirma aí nos comentários. Conte o teu amém. Amém. Queridos, marca três pessoas para ouvir essa mensagem de Deus contigo hoje. Beijo grande. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.